Oi, oi, gente! No vídeo de hoje, eu estou aqui no Mano de Misture 2. E, galera, no vídeo de hoje, eu não posso usar o Shift, galera, sim? Então é isso, galera, vamos lá! Bom, gente, vamos ver o que eu sou inocente, galera. Eu espero, gente, que eu não esqueça e uso o Shift, né? Eu espero que sim, né, galera? Então é isso, gente, olha isso, o que vocês acharam desse Shades? Shades, Shades... Gente, como é que fala, meu Deus? Shades, Shades... Shades, Shades... Ai, não, esquece, esquece, galerinha, esquece, esquece. Ai, meu país, eu acho que vocês entenderam o que eu queria falar, Shades. Não sei se é Shades. Ai, eu não sei, gente. Esse negócio aqui, tá vendo, gente? Olha como tá bonito o jogo, como ficou mais lindo, né, galera? O que é que vocês acharam com essa qualidade? O que é que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Ah, ele é o Birdy! Não, menino, me esquece. Ai, não, não faz isso, cara, comigo. Ai, meu pai. Não. Ai, eu tenho que sair, eu tenho que fugir, eu tenho que fugir. Nossa, cara, por que não? Não. Cara, o que é que eu fiz com tu, mano? Ai, esqueci. Nossa, ai. Ai, não, 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 cara. Deixa eu fugir, mano. Deixa eu fugir, cara. Inocente, galera. E bora lá, né? Nossa, olha a garotinha ali sentada. Que, nossa, essa menina ali, velho. Sus. Será que é ela, gente? Deixa eu dar uma espiada. Gente, tá vendo? Eu falei que ela tava sus. Nossa, velho. Não. Menina, sai daqui. Gente, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Gente, tá vendo, velho. Tá vendo, galera. Nossa. Cadê ela? Cadê ela? Ai, meu pai. Gente. Esse menino aqui. Nossa, olha ela ali. Nossa, nossa. Sai, sai de perto. Nossa. Bom, galera, vamos lá. E inocente. Então, bora, bora. Quem será que é o Mardia dessa vez, hein? Sai até de perto desse garoto. Sai, garoto. Eu não sei se é um garoto, né, gente? É um negocinho ali. Olha, que negócio é aquele, velho. Calma aí. Ai. Gente. Que negócio é esse, cara? Gente. Que coisa. Cara. Nossa. Quem será que é o Mardia daqui? Gente. Ai, meu pai. Nossa. Oxe, vai assustar outro menino. Gente. Será que é essa garota? Será que é aquela garotinha ali? Gente. Nossa. É ela. Gente, é ela. É ela. Tá vendo? Nossa. Que menininha cega, velho. Quem tá com a arma? Quem é o xerife, velho? Nossa. Quem é que será que tá com a arma aí, galera? Quem será que é o xerife? Será que é aquele negocinho pequeno, velho? Nossa. Bom, gente. Vamos aqui pra próxima. Ih, gente. Inocente de novo, né, velho? Ai, meu pai. Vamos lá, galeres. Eita, eita, eita. Sai de perto, brilho. Sai de perto. Ai, meu pai. Vamos lá. Nossa, cara. Eu vi a cena, velho. Eu vi a cena. Bom, gente. Vamos aqui. E, gente. Xerife. Xerife, galera. Então é isso, né, gente? Vamos lá. Eu não posso usar o shift, né, gente? Então é isso. Vamos ver o que vai dar aqui. Bora lá, né, gente? Quem é o murder, velho? Nossa. Epa. Foi uma pessoa que passou por aqui, gente. Calma. Não, por ali, né? Eu acho, né? Nossa. Nossa. Gente, calma aí, meu pai. Cadê o garoto? Gente, eu vou... Nossa. Gente, morri. Bora, galera, pra mais uma partida. Gente, inocente. Quem será que é o murder? Mano. Quem é, hein? Quem será que é, hein? Nossa. É aquele... Olha. Esse menininho ali, ó. Ai. Ai, gente. Olha lá. Oi. Ai, não. Sai. 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 Gente, cadê? Sai. Olha a faca. Olha a faca. Eita. Gente. Já pensei ela aparecer ali. Já pensou, velho? Nossa. Calma, gente. Eita. Eita, eita Pega a arma Gente Ai meu pai Ai calma Ui Parece ser muito bom Será que ele é bom velho Ai Gente 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 Eita, eita Gente Ai meu pai Toma Bom galera Esse foi o vídeo Então é isso Tchau